Ele come um por um, fofo Oi, o que o senhor quer? Você já saiu, deita aí cara Ele fica aqui, ele e as sujeiras dele de estimação Né, meu lindo? É, deitado do meu lado Nem sei que horas são, acho que são 10 horas Sua hora tá aqui dentro Eu tô cheia de coisa Preciso de encontrar minha irmã Porque eu não conheço o cachorro dela E aí a gente vai lá no parque Né, Tigela? Chegamos aqui na praça São 10h41 Vou lá Tigela tá puto É só colocar o dedo assim Aí agora a gente 11h21 Eu preciso comprar lente de contato E aí Eu não tô saindo de casa At all Só indo pro escritório E aí eu vou comer Pela primeira vez em Sei lá 6 meses Um restaurante Eu fiz reserva Eu vou lá No restaurante favorito Aqui em São Paulo Com doce E aí eu vou Comprar lente de contato Vou deixar meu vidro aqui Vou comprar lente de contato É que eu tô sem E preciso ir no shopping Porque Precisa de receita E aí Enfim Preciso pessoalmente comprar Seguinte Na filosofia Eu vou sem a câmera Oxe Eu vou sem a câmera São 11h30 Tô indo sem a câmera Mas eu vou gravar Eu falei 15 vezes né Vou filmar no meu celular Porque Sei lá Tamo na rua né Tigela Fala aí Não quero ficar andando com a câmera na rua Tá Tchau Na frente do restaurante Tem isso aqui Que é Benedito Calisto Vou dar uma olhadinha nas coisas Foi aí? Obrigada Claudio Gente muito obrigada viu Obrigada a vocês A gente chegou aqui no restaurante E aí Favorado Pronto Cansei Comi Foi uma da tarde Eu vou Tô cansada Tava carregando Ah Eu tava lá na Benedito Calista Eu comprei Olha que lindo Tem de todos os tamanhos São 5 Foi 100 reais tudo Eu achei muito lindo Eu não tenho muito pote Na minha casa E aí eu Achei um preço bom Comprei Comprei só isso Vou levar o tigela agora Pra casa do meu namorado Ele vai ficar lá Que eu tenho que trabalhar Vou pra casa Não é lindo Não é lindo Eu odeio ficar longe dele Cheguei no shopping Mano tá o caos E eu não vinha no shopping Há tipo sei lá Um ano Oi Olá Tudo bem? Tudo bem? Obrigada Obrigada Vamos lá né Gotta do what you gotta motherfucking do Desculpa aí que eu só tô gravando o carro né 12h09 Eu vou correr Pegar minha lente E voltar pra casa Eu acho que eu passei tanto tempo dentro de casa Que nossa senhora Sair pra mim é um sacrilégio Eu tô cansada Eu quero voltar pra casa E eu acho que eu tenho muita ansiedade Por conta do que tá acontecendo Eu não consigo ficar em ambientes Que eu sei que tem outras pessoas Sei lá É tudo muito pra mim Eu prefiro resolver o que eu tenho que fazer E voltar pra casa Tem umas pessoas me olhando aqui Eu tenho muita vergonha Pode passar Bom, tchau Eu vou e já volto Nossa senhora Eu odeio sair de casa Comprei aqui as coisas que eu tinha que comprar Na verdade eu comprei as minhas lentes Comprei dois livros Torturado E a vida secreta das árvores E vou ver se consigo ler Porque eu não tô conseguindo nem ler Não consigo prestar atenção nos últimos tempos Bom, tchau Cheguei em casa E eu não sei o que eu vou fazer A cinco foi cem reais Vinte reais cada uma Tudo Cinco e cinquenta e um Tô deitada Brincando no Procreate Tô me desenhando Eu não tenho mais nada pra fazer, né Eu tô me desenhando no Procreate E é isso Tô aqui fazendo nada Aí eu tô aqui me divertindo Que legal Não, é o contrário Eu fico aqui Fico não, né Eu posso ficar aqui Uma vida toda Eu amo ficar fazendo isso Eu não sei muito bem O que eu tô fazendo Mas eu gosto de fazer Ó, eu venho aqui Arrumo E aí E aí Tchau. Tchau. É isso, vou continuar aqui. Não sei mais o que eu tenho pra gravar hoje pra vocês. Esqueci que eu tava gravando. Vou comer. Ver meu jornal nacional, que eu amo. Não edita esse vídeo.